Ele é lindo Vamos Jesus Ele é fiel Oh, aleluia Cante, cante comigo assim, ó Quem me vê cantando Pensa que E que nesta vida Nunca tive motivos Pra achar Quem me vê cantando Pensa que E que nesta vida Nunca tive motivos pra achar O deserto eu atravessei Os pés doendo com as suradas Dos espinhos E quantas vezes eu gritei Mas quando eu pensava que estava só Ele chega na hora certa Aí o Todo-Poderoso aparecia Renovava as promessas Me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto Ele tá lembrando pra gente aqui essa noite Lembra da nuvem de dia Fui eu E lembra da coluna de fogo Fui eu Fui eu Que fiz pedra Jorra Água Pra você Lembra do manar do céu E lembra do caminho no meio Então canta Sou eu Quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter Não tem que apesar Eu tenho que ser Eu te abençoar 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 Olha como ele fala lindo Eu dou Eu tomo Exalto Humilho Abato Eu honro Eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu manto Eu posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Ele disse na sua palavra Se a minha mão estendida está Quem coisa fará voltar? Olha como Jesus fala lindo Alguém não Assim de gente que lutou contra Que fez de tudo Mas eu sou na tua vida E eu dou Eu tomo Exalto Humilho Abato Eu honro Eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu mando Eu posso Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Se o céu quer te abençoar Quem vai contender? Quem vai contender? É o céu É o céu que quer Obrigada.